Tá filmando, você viu? Aqui, ó É Olha aí, ó O fantasma acendeu a luz, ó É do setor de encartes, né? É Mesmo na mesa de rachilho, né? É Meu irmão, tem um fantasma aí que acende e apaga as luzes Não sei lá, apagou, ó Apagou de novo, ó Tá andando, ó Fantasma Uhul, yeah, yeah Tem fantasma, papai